Olá! Vamos fazer alguns exercícios com propriedades de logaritmos. Façamos primeiro uma rápida revisão do que é um logaritmo. Portanto, se escrevermos o logaritmo na base x de a igual a, digamos, a letra n, o que significa isto? Bem, isto quer dizer que x elevado a n é igual a a. Mas acho que já sabíamos isto. Aprendemos isso no vídeo sobre os logaritmos. É muito importante perceber que quando se calcula uma expressão logarítmica, como o logaritmo na base x de a, a resposta, quando o calculamos, é o expoente. Este n é, na verdade, apenas um expoente. Isto é a mesma coisa que isto. Poderíamos tê-lo escrito desta forma. De facto, este n é igual a isto. Podíamos apenas escrever x. Isto vai ficar um pouco confuso. Elevado ao logaritmo na base x de a é igual a a. Tudo o que fiz foi pegar neste n e substituí-lo por esta expressão. Quero escrever desta forma porque quero que compreendam intuitivamente que a noção do logaritmo é, na verdade, um expoente. Vamos usar esta ideia. É daí que advém todas as propriedades do logaritmo. Quer que encontremos as propriedades do logaritmo ao brincarmos com elas. Mais tarde, faço-vos um resumo e depois apago isto tudo, mas primeiro quero mostrar-vos como é que as pessoas descobriram isto. Assim, digamos que x... Vou mudar aqui as cores. Acho que isto torna as coisas bem mais interessantes. Digamos que x elevado a l é igual a a. Bem, se escrevêssemos isto como um logaritmo, esta mesma relação como um logaritmo, podíamos escrever que o logaritmo na base x de a é igual a l. Certo? Acabei de escrever o que já tinha escrito acima. Agora, vamos mudar de cores. Se dissessemos que x elevado a m é igual a b, é exatamente o mesmo, só troquei as letras, mas isto significa que o logaritmo na base x de b é igual a m. Correto? Acabei de fazer a mesma coisa que fiz nesta linha. Simplesmente troquei as letras. Vamos continuar e ver o que acontece. Portanto, digamos que... Vou escolher outra cor. Digamos que temos x elevado a n... E vocês questionam-se onde é que eu quero chegar com isto. Vocês já vão ver. É bem fixe. x elevado a n é igual a a vezes b. x elevado a n é igual a a vezes b. Assim, obtemos logaritmo na base x de a vezes b. O que podemos fazer com isto? Bem, vamos começar por aqui. x elevado a n é igual a a vezes b. Então, como podemos reescrever isto? Bem, a é isto. b é isto, certo? Portanto, vamos reescrever isto. Sabemos que x elevado a n é igual a a. a é isto, x elevado a l. O que é o b vezes b? Bem, b é x elevado a m, certo? Não estou a fazer nada do outro mundo. Mas o que é x elevado a l vezes x elevado a m? Bem, sabemos com base nas regras das potências que quando multiplicamos duas expressões que têm a mesma base e expoentes diferentes, podemos somar os expoentes. Neste sentido, isto é igual a... Vou escrever isto como uma cor mais neutra. Não sei se isto se pode dizer assim, mas vocês percebem onde quero chegar. Quando temos a mesma base e multiplicamos, podemos simplesmente somar os expoentes. Isto é igual a x elevado a... Vou continuar a mudar de cores, pois acho que é útil. L mais m. É um pouco complicado estar sempre a mudar de cores. Vocês percebem o que quero dizer? Então, x elevado a n é igual a x elevado a l mais m. Vou pôr o x aqui. Queria que este fosse verde. x elevado a l mais m. O que sabemos? Sabemos que x elevado a n é igual a x elevado a l mais m, certo? Bem, temos a mesma base. Estes expoentes têm de ser iguais, não é? Sabemos que n é igual a l mais m. O que é que isso dá? Temos estado aqui a brincar com os logaritmos. Onde queremos chegar? De que outra forma podemos escrever n? Dissemos que x elevado a n é igual a a vezes b. Bem, acho que saltei aqui uma etapa. Vou voltar atrás. x elevado a n é igual a a vezes b. Isto significa que o logaritmo na base x de a vezes b é igual a n. Espero que não se percam. Só me esqueci de escrever isto aqui há pouco, ok? Então, o que é n? De que outra forma podemos escrever n? Bem, outra forma de escrever n está precisamente aqui. O logaritmo na base x de a vezes b. Podemos, então, substituir n por isto. O logaritmo na base x de a vezes b. Isto é igual a quê? Bem, é igual a l. Outra forma de escrever l está aqui. É igual ao logaritmo na base x de a mais m. E o que é m? m está aqui. O logaritmo na base x de b. Aqui temos a primeira propriedade do logaritmo. O logaritmo na base x de a vezes b. Isto é igual ao logaritmo na base x de a mais o logaritmo na base x de b. Espero que tenham percebido. Se quiserem saber porquê é que isto funciona, digo-vos que é porque os logaritmos não passam de expoentes. Posto isso, vou terminar este vídeo. No próximo vídeo, abordaremos outra propriedade do logaritmo. Até breve. Até breve.